Foi Foi Como tudo na vida Que o tempo desfaz Quando menos se quer Uma desilusão assim Faz a gente perder a fé E ninguém é feliz, viu? Seu amor não lhe quer Mas enfim Como posso fingir E pensar em você Como um caso qualquer Se entre nós tudo terminou Eu ainda não sei mulher E por mim não irei Renunciar Antes de ver o que eu não vi Em seu olhar Antes que a derradeira chama Que ficou Não queira mais Não queira mais Queimar Vai Que toda a verdade De um amor O tempo traz Quem sabe um dia Você volta para mim E amando ainda mais Não queira mais Não queira mais Não queira mais Não queira mais Queimar Vai Que toda a verdade De um amor O tempo traz Quem sabe um dia Você volta para mim E amando ainda mais Não queira mais Não queira mais Não queira mais Não queira mais